Gente, depois eu explico pra vocês Eu tava sem Instagram, menina Sou um babado, mas Tô de volta E São Luís, tô chegando pro São João da Thai Que vai ser massa pra caramba Daí eu vou contar pra vocês também Como foi Amsterdã Porque eu fiquei sem Instagram desde aquele dia E ai Mas foi incrível, vou contar tudo pra vocês Já, já Tô indo agora pra São Luís Mano, eu tava morrendo de saudade De vocês, puta que pariu Caras, eu amo Vocês demais Eu quero agradecer os Focos do Facebook, o Pedro Vilhena E o Gabriel Militão, quero agradecer O presidente do Instagram Brasil E a minha amiga Preta Gil Que me ajudou nisso Porque, mana Tu é dona do Brasil Mulher, te amo O que aconteceu, minha gente Eu simplesmente tinha trocado de número, né Quem tem meu número sabe que eu troquei de número Ó Daí eu tinha deslogado Fui, tava lá em Amsterdã Desloguei do Instagram pra quê Fiquei esses dois dias Sem ver nada Sem ver as fotos de vocês Mas já tá tudo certo Tudo resolvido Porque quem tem Deus Tem tudo, mana Deus é fiel E tamo aí de volta E eu vou contar depois tudo pra vocês Cuidadozinho Ah, hello Todo mundo gostou, hein? Eu fui enganada, Geraldo Galera de São Luís Que tá me esperando nos aeroportos aí da vida Ainda estou em Recife Pensei que São Luís era perto de Recife Não fui enganada Mais duas Menina Quando eu chegar Olá Olha aqui, gente Ah, sim, bicho É toda hora Bicho, eu amo os vitalovos demais, menino Eu canto, sabe? Depois eles vêm e me animam, entendeu? Tô aqui no aeroporto de Recife Já fiz pencas fotos Vocês são demais, Recife Ó, moram no meu coração Mana, as Inês de São João da Atai O João preparou um look pra mim De noivinha da quadrilha Vou realizar meu sonho Mas assim, eu tô em busca de um noivo Galera de São Luís Hashtag Manda o currículo A fuiga só me engana, minha irmã Vou contar aqui a história pra vocês a verdade Ela disse que ia arrumar um namoradinho pra mim Um boyzinho Um... Um peguetinho pra mim em São Luís Não arrumou nada Foi os vitalovos lá Olha lá, menina Todo mundo Nesse São João, caralho Olha aqui É babado, querida Cheguei aqui no hotel, querida Em São Luís Pra festa da Atai Olha aqui Atai, mulher Tu já chega me dando cachaça Mulher, a gente vai ferver muito No São João da Atai Babado Menina, esses são os João Eu vou... Tadadadadada